Análise das despesas domésticas para um salário de R$ 2.500 por mês. Aqui nós temos o cliente que ele paga mensalmente esses valores. E no total, no final do mês, ele gasta aproximadamente R$ 3.000. Ou seja, ele gasta 20% a mais do seu salário. E a meta dele é simplesmente controlar as finanças. O que eu faria aqui? Primeira coisa, gasolina. A gasolina dele gasta R$ 400 por mês. Ou seja, um valor altíssimo para quem ganha R$ 2.500. Nós devemos analisar se esse valor de gasto com gasolina realmente é necessário ou não. Se é simplesmente algo que poderia ser evitado. Segundo, lazer. Ele gasta R$ 400 somente de lazer. Uma parcela muito alta desse valor de salário que sobra. Então é importante nós analisarmos e tentarmos reduzir esse valor aqui de lazer. Cartão de crédito, outra coisa. Cartão de crédito, nós não sabemos como que ele gasta. Esse aqui é apenas uma análise preliminar. Esses R$ 500 aqui, nós devemos entender como que é gasto. E realmente se é necessário esses gastos de R$ 500 com o cartão. E assim reduzir. Se nós reduzirmos esses R$ 500 aqui, nós já atingimos a meta aqui que é do salário dele. Já fecha no zero a zero. Se nós conseguimos reduzir gasolina e um pouco de lazer, já começa então a sobrar dinheiro. E você? O que você faria para poder reduzir? Deixe aqui nos comentários e aproveita e me segue para mais dicas.